A Prefeitura de Goiânia oferece mais de 500 vagas de cursos gratuitos, é isso mesmo, eu disse sem pagar nada. Vamos conversar agora com o diretor de trabalho do Cine, o Anderson Soares, que está ao vivo conosco. Anderson, bom dia, obrigada por vir aqui atender esse nosso convite para falar um pouquinho mais desses cursos, Anderson. Conta para a gente em quais áreas. Bom dia, Manuela, bom dia a todos os telespectadores do Goiás no ar. A Prefeitura, bem como você disse agora no início da nossa entrevista, que nós estamos oferecendo 553 vagas, se iniciando na próxima terça-feira, no dia 29. Na verdade, essas vagas, Manuela, serão abertas nos nossos aplicativos do app da Prefeitura 24 horas e no site da nossa Prefeitura, a partir das 9 horas da manhã de hoje. Então, você que está aí nos assistindo, pode ficar tranquilo, que a partir das 9 horas serão disponibilizadas essas vagas no nosso aplicativo e no site. Bom, nós vamos ter vagas de alongamento de cílios, alongamento de unhas, modelagem de sobrancelhas, mídias sociais, cerimonial de eventos, auxiliar de contabilidade, Excel completo, telefonistas e recepcionistas, informática básica, informática intermediária, manicure e pedicure, corte e costura, cuidador de idoso, barbeiro de design de barbas, cabeleireiro e eletricista predial. Ô Anderson, eu, por exemplo, para eu fazer inscrição nesse curso, para eu participar desse curso, eu já tenho que trabalhar em uma dessas áreas ou não? Eu posso fazer esse curso sem nem trabalhar nessa área? Exatamente, você pode pleitear a vaga na inscrição desse curso, a vaga do curso, sem mesmo ter qualquer tipo de experiência em determinado curso que você pleitear para poder fazer. Tá bom, então a pessoa que quiser fazer a inscrição aí, são mais de 500 vagas, são 553 mais especificamente, como o Anderson disse, as inscrições começaram agora a partir das 9 horas da manhã e pelo aplicativo da Prefeitura, o que a pessoa precisa ter em mãos para poder preencher e garantir a vaga no curso? Documentos pessoais, Manuela, e comprovante de endereço, sendo residente na nossa capital, na cidade de Goiânia, mais especificamente. Tá bom, esses cursos serão online ou serão presenciais, Anderson? Curso presencial, em parceria com a faculdade próxima ao Jardim Planalto, além disso, o nosso contribuinte irá receber vale transporte e lanche, e material didático, totalmente gratuito, oferecido pela Prefeitura Municipal de Goiânia, através do nosso prefeito Rogério Cruz. Olha que bacana, e a carga horária do curso vai depender de cada curso, é isso? Exatamente, o nosso curso com maior extensão de carga horária, que é eletricista predial, gira em torno de 160 horas. Olha que bacana isso, gente, às vezes você já trabalha nessa área, mas você vai poder se profissionalizar ainda mais, então, garanta aí a sua vaga, garanta a sua inscrição, como o Anderson disse, 553 vagas, tem desde a área estética, até a área de informática, né? De pessoal ali, de secretário, de recepcionista, garanta a sua participação para você não perder vaga no mercado de trabalho. Obrigada, viu, Anderson? Muito feliz de trazer essa notícia aqui, oportunidade para a população, né? Muito obrigado, agradeço a você, a Prefeitura está à disposição de vocês aqui, do pessoal da Record. Obrigada, gente.